E aí simers, sejam bem-vindos ao segundo episódio de hoje de o mistério de Strandeville aqui no nosso canal de Nessa Gamer e no episódio anterior, gente, convidamos a nossa Cecília, uma coleguinha nossa, cadê, 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 para vir até aqui, porque eu parei para pensar, é mais fácil a gente chamar pessoas conhecidas, né? Vocês falaram, me deram a dica e realmente eu acho que é mais fácil, porque temos que ter um grau de amizade legal para poder recrutar alguém. E o que acontece, gente, nós estamos com quatro vacinas que eu inventei de jogar nessa moçoila aqui na Rita, uma vacina, só que ela não quis não, ó, laboratório secreto, você está brincando, então eu estou vendo que temos que ter bastante amizade mesmo. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar vindo com a Lavinia, até, quem é você? Ah, aqui, gente, a Cecília, a Cecília veio até aqui em casa, vamos chegar aqui, vamos vir até aqui, vamos conversar sobre o Strandeville com ela e vamos aplicar a vacina nela, lá temos bastante amizade agora. Agora, vamos aplicar a vacina contra a contaminação, vamos ver aí o que vai dar. E ela vai vir até aqui, o porquê? Cadê ela? Não! Não, ela está indo embora! Não, 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 não. Espera aí, vamos vir aqui, vamos mais amigável, compartilhar fotos. Não, Lavinia, vai até lá, chamamos ela no episódio anterior, a Cecília, e vamos ver se é mais fácil realmente, que eu acabei estragando mais vacinas, ainda bem que eu coloquei, que eu fiz bastante vacinas. E aí, vamos conversar, vamos contar a história engraçada, temos bastante amizade com ela, e vamos perder muito tempo, vamos aplicar a vacina, né, porque se conseguimos converter ela pra ser nossa amiguinha, quer dizer, convencer ela a ir com a gente, né, lutar contra a planta mãe lá, vamos ficar apenas mais um, tentar convencer apenas mais um, e aí vai ser mais fácil. E ela está desconfortável, porque ela está com fome, eu preciso colocar ela pra comer também. Vamos lá, a gente vai ver o que que dá. Gente do céu, olha isso, Jesus! Vocês acham que a amiga dela vai gostar disso, de levar a vacinada na cara? Tinha que ser um negócio mais realista, né, gente? Tinha que ser uma vacina, vacina, eu acho. Não sei. É, vamos conversar sobre o Strandeville. Recrutar, ok. Cecília foi vacinada e está temporariamente protegida da contaminação. Recrute-a para ajudar, ok. Tentando recrutá-la, vamos ver. Preciso levar essa vacina para a contaminação às pessoas. Quando elas forem vacinadas, podem recrutá-las, ok. O que que ela falou? É claro, tá vendo, gente? É claro que eu vou ajudar você a destruir a planta mãe. Tá vendo, gente? Estamos conseguindo, recrutamos dois, falta três pessoas. O que que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz aqui. É, tinha uma pessoa com vacina. Eu já sei quem eu vou chamar aqui. Para nos ajudar. O Fernando. Aí, o Fernando está por aqui, gente. O fogo é que o Fernando está por aqui, olha aqui. Eu tento recrutá-lo, não consigo. Então, ele está por aqui, com certeza. Tá, mas vamos comer alguma coisa, gente. Eu vou abrir aqui. Eu acho que ainda temos aqui o bolo. Se eu não me engano. Temos um pedaço de bolo. Vou pegar um pedaço. Eu queria muito poder chamar o Fernando. Recrutar o Fernando. Mas não está dando. Porque, não sei. Eu acho que ele está por aqui, né? Não sei, não. Olha aqui, olha. Eu tento recrutá-lo. Olha o seu coraçãozinho e não tem nada. Eu tento recrutá-lo aqui, olha. Chamar ele, na verdade, não vem. Só a Cecília que tem mais amizade conosco, gente. Isso demais não tem tanto. Então, vai ser um pouco difícil da gente conseguir... Deixa eu chamar a Clara. Convidar para a lote atual. Vou ver se a Clara vem. A gente tenta convencê-la também, tá? Eu não sei qual que é. O porquê que a pessoa tem que sair aqui fora. Para poder comer, gente. Ah, é. A mesa ali também não tem nem espaço. Vamos lá. Vamos tentar recrutar, gente. Quero lutar contra a planta mãe. E você também, Fernando. Cadê tu, meu filho? Ó, convidar para a lote. Agora podemos convidar o Fernando. Eu acho que ele voltou para casa. Ele está chegando logo, ó. Cadê? Ela está chegando logo aqui, ó. Chega logo. Vamos ver se o Fernando também chega. Fernando Tarso chega logo também. Ai, que bom. Vamos conseguir aqui, gente. Vamos conseguir. É só mais um. Eu espero que seja o Fernando. Que o Fernando aceite. É muito mais fácil. Isso aqui está bom, hein. Ruim! Eca! Estou comendo algo ruim. Deixa eu ver aqui. Olha, ela chegou. Vamos ir conversando com ela, né? Conversar sobre Strandeville. Aqui. Ai, Fernandinho. Fernandinho não precisa nem conversar muito, né? Vou conversar com ele sobre Strandeville. E depois já vamos dar uma aplicada de vacina na cara dele. Sim, ela está lavando o louço porque ela quer organizar tudo. E aí eu pergunto a vocês, amores, o que vocês querem que aconteça com essa série depois que acabar essa parte de mistério? Vocês querem que eu continue? Vocês querem que eu traga séries novas? E tal? Muitos de vocês estão pedindo para que eu traga, de volta para o canal, que eu traga... No caso, eu tenho aqui o legado Disney, né? Eu comecei com a Branca de Neve. Vocês querem que eu traga a outra princesa, né? Que eu continue o legado Disney. Eu quero saber de vocês o que vocês preferem. Que eu dê continuidade ao Not So Berry? Que eu estou vendo que vocês não estão assistindo muito. Ou que eu volte no lugar de Not So Berry com o legado Disney. Hein? Aí a gente vê uma outra princesinha e tal. E a gente dá continuidade. Porque eu quero terminar as séries do canal e quero também trazer séries novas, tá, amores? Isso vai depender muito de vocês aí. Tá. E aí vai aplicar a vacina? Vai aplicar a vacina. Vamos lá, gente. Tomara que agora dê certo aqui. Que a gente consiga, né? Isso. E aí, ele ficou um pouco bravo, mas eu acho que é de menos. Conversar sobre o trono de... Ele tá indo embora. Fernando foi vacinado. Cadê ele? Não. Cadê? Não. Vai lá. Gente, ele tá indo embora. Ele ficou bravo. Vamos chamar. Não, Fernando. Não vai. Fernando, desculpa, meu amor. Fernando. Gente do céu. Ele tá indo embora. Vai ter que ser a graça. Vamos recrutar ele aí. Ah, vai demorar, né? Até você chegar aqui. Só vou fazer xixi. Toda hora ela quer fazer xixi, gente. É a mulher do Pipi. Pronto. Aí ele foi pra lá. Vocês repararam? Vocês perceberam ou não? Ela veio pra cá. Ele veio pra cá. Cadê ele? Se não, eu vou tentar a graça mesmo, gente. Ah, eu acho que ele foi embora. Filho de mamãe. Vai, vamos tentar então com a graça. Fazer o quê, né? Vamos bater mais um papinho com a graça. Só pra dar mais uma aumentada. Vamos primeiro aplicar a vacina. A gente continua conversando um pouquinho com ela. Vamos discutir humor. Vamos também conversar sobre Strondeville. E a gente recruta depois, tá? Que o Fernando nos deixou na mão. Eu não acredito nisso. O Fernando não é um bom partido pra ela. O Fernando não quer ajudar a gente. E só tem doida ali, gente. Precisamos de ajuda. Como não? Vamos, mulher. Dá essa vontade sua de toda hora que ele faz pipi, hein? O que que é isso aqui? Quem é? Tchau. Não, tchau o quê? Tô nem falando com você, rapaz. Você nem quer, tu? Ai, tadinha. Não vai ser lesgales. Vou colocar ela pra usar depois. Ela dando mais de boazinha, né? Pegando a amizadinha, né? E a pobrezinha da graça tá entediada. Ok. Ela já aplicou a vacina? Ah, ela já aplicou a vacina na graça, gente. Eu sou louca. Cadê? Não, tá aqui, aplicar vacina. Ah, vamos aplicar vacina. Deixa ela usar o banheiro primeiro, porque ela precisa usar o banheiro. E eu fiquei com muita raiva do Fernando, gente. Muita raiva mesmo. Gente, vocês não sabem como essa parte é mais chata, assim, mais tediosa essa parte. Tá vendo como ele foi embora? Tem até que convidar pra lote atual. Como é que pode? E aí, graça? Tá melhorando aí o tédio? Comprar escutas. Não preciso mais de comprar escutas, não. Aí ela vai, ela aplica isso na cara da pobrezinha. Ó, ó, ó. Pois eu tinha sabido se as vacinas fossem assim. Ai, desculpa. Vamos conhecer ela. Vamos compartilhar a teoria da conspiração. E vamos recrutar. Mas primeiro ela vai chamar o Fernando. Ai, gente, meu Deus do céu. Toda vez que... Gente, eu não acredito nisso, não, gente. Toda vez que faz isso com alguém... Ah, não. Não. Vai lá. Vai lá. Corra, ela tá indo. Ela voltou. Ai. Que medo. Não, você não vai não, filha. Ó, ela tá aumentando a amizade. Então provavelmente ela vai aceitar a gente. Ai, que loucura. Vamos logo. Vamos recrutar. Vou recrutar por duas vezes. Vamos ver o que vai dar aí. Ó, ela tá subindo ali a amizadinha. Tá vendo, ó? Ó, eu coloquei elas pra conversarem primeiro. Bora ver aí. Ela tá recrutando agora? É claro... Pronto, gente. Conseguimos. É claro que eu vou ajudar você a destruir a planta-mãe. Eu quero liberar esse rendezvous dessa contaminação horrível. Bom, então, gente. Já temos aqui, ó. Cadê? Três recrutados, tá? Que precisamos derrotar a origem da contaminação. É, e eu não sei se eu faço isso, tipo, tem que chamar todo mundo que eu recrutei aqui. Eu acho que não, né, gente? Eu acho que eu tenho que ir lá e ver. Eu não sei. Temos que ir no laboratório e ver o que vai acontecer aí. Mas, aboré, sinto muito, desculpa. Mas eu vou fazer isso só no próximo episódio de Mistério de Estranho de Vila, que é o nosso canal. Denessa Gamer. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, a gente conseguiu recrutar todo mundo que deveríamos. Temos três recrutados. Uh, que legal. E aí, agora é só a gente lutar contra a planta mãe. Eu vou fazer isso só no próximo episódio, porque a Cecília também tá com baita de um sono, gente. A Faura só não tá com fome, ela tá mal, ela precisa limpar tudo aqui. Vou colocar ela pra limpar, né? Vamos trocá-la de traje aqui. Ela vai trocar de traje, vai colocar roupinha de... Deixa eu ver, deixa eu ver. Uma roupinha de dormir e tá tudo certo. E é isso, amores. Não perca o próximo episódio. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. E como eu já disse anteriormente, o YouTube está removendo algumas inscrições do meu canal. E vem aí, verifiquem aí se vocês não foram removidos sem querer, tá? Clique no botãozinho pra você ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo. Pra vocês não perderem nenhum vídeo do canal. Um super beijo e tchau, tchau!